Olá, galera! Aqui é o guru Rodrigo Ramos, coordenador da Calistral de São Paulo e coordenador dos cursos Sobreviva. Eu estou aqui para convidar vocês para o nosso tradicional aulão em Campinas, nesse domingo, dia 10, às 10 horas da manhã, ali no bairro Taquarau, no Parque Portugal, ali perto da entrada da Heitor Penteado, ok? O curso é um geralzão de calicilate, um aulão geralzão de calicilate, que a gente sempre dá os domingos lá, uma vez por mês. Então, quem quiser estar vendo o que é calicilate, quem quiser estar aprendendo um pouco mais sobre a história do calicilate, é bom participar desse aulão aí, porque a gente vai pegar um geralzão aí para o pessoal que quer fazer exame, para o pessoal que quer treinar integral aí em Campinas, quer participar de outros aulões, tá? A gente começa às 10 e termina por volta da 1 da tarde, são 3 horas de duração aí o aulão. Bom, ele tem um valor de participação de R$ 80, a gente se encontra ali próximo à entrada dos pedalinhos ali do lago, aquela entrada que fica bem próxima a Heitor Penteado mesmo. Então, estão convidados aqueles que quiserem participar aí, conhecer o pessoal que já treina em Campinas há bastante tempo, e participar de outros aulões. Quem não puder vir nesse, uma vez por mês a gente tem esse aulão, mas é muito legal, vai ser muito legal esse agora, do dia 10, porque a gente vai treinar um pouco de tudo, vai treinar um pouco de bastão, um pouco de faca, um pouco de pangamute, então a gente vai estar focando em tudo aí, para deixar o pessoal preparado, e para passar uma visão geral do que a gente ensina, ok? Então venham conhecer o nosso trabalho, estão mais do que convidados, e espero vocês lá. Um abraço, obrigado. Mobuhai!